Salve, salve, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui tá falando o professor Giovanni. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual, Marília de Cavalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo. Estamos no PET 6, semana 1. Vamos fazer também a semana 2, tá bom? Então, vamos lá para essa correção dessas atividades. Nono ano, hein? Teorias evolutivas. Tranquilo. Uma matéria que provavelmente já foi citada no sétimo ano para vocês. Mas vamos lá. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Eu peguei do texto lá mesmo, tá? Incorporou elementos como a mutação e a recombinação genética. Segundo essa teoria, uma mutação, formato do bico dos pássaros, por exemplo, é um resultado de uma falha ocorrida durante a formação das células de um indivíduo. Se essa falha ou erro oferecer alguma vantagem a um grupo de indivíduos de uma certa população, haverá uma maior taxa de sobrevivência. Como a mutação está presente no código genético, ela é herdada pelos descendentes desse grupo. Com passadas gerações, apenas organismos que apresentarem a mesma mutação terão uma chance de sobreviver às condições do meio, criando um novo padrão de indivíduos e dando origem a uma nova espécie. Porque Darwin não previa essas duas coisas aqui, tá? Mutação e nem recombinação genética. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento da genética. Tá bom? Então, eles incorporaram isso aqui. Lembrando que a mutação, para que seja passada para outras gerações, tem que ocorrer lá no início da formação do indivíduo, né? Porque caso contrário, se ocorrer uma mutação, por exemplo, no dedo de uma pessoa, não significa que o filho dele vai herdar também. E geralmente mutações em adultos, na fase adulta, de qualquer organismo, geralmente é câncer. Tá bom? Então, aquela mutação que ocorre lá durante a formação, e aí, consequentemente, todas as células do corpo têm a mesma mutação. Ou então ocorre nas células reprodutivas. São as duas possibilidades. Aí o filho dele vai ter a mutação que às vezes ele mesmo não tem. Né? Tranquilo? Tranquilo. Lembrando que uma informação importante, que a maior parte dessas falhas e erros, no material genético, 99,9% matam a célula ou matam o próprio indivíduo, né? Que pode virar câncer. Só 0,1% que vai ter uma possibilidade de formar alguma diferença que não seja o que chamamos de deletéria, né? Que não mata. E mesmo assim, formando uma diferença, não significa que forme uma diferença física. logo, de imediato, né? Porque se você pensar, há muitas possibilidades. Tá bom? Então vamos lá para a atividade 2. Explique o que é e como atua a seleção natural. Então eu coloquei o que é. Todos os seres vivos descendem de um ancestral comum e que um ambiente seleciona os indivíduos melhores adaptados para viver em um determinado lugar e tempo. Isto é, aqueles que forem considerados aptos, ou melhores adaptados, né? Conseguem se reproduzir mais e deixar mais descendentes e os indivíduos que não tiverem essa capacidade de sobrevivência consequentemente serão extintos. Tá bom? Lembrando que a característica não surge para atender a demanda. Ela já tem que existir quando aquela necessidade surgir para aquela população. porque muitas vezes não há tempo hábil para se esperar uma modificação. Tá bom? Mas eu coloquei aqui também como que ela atua, né? Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres sendo diferentes entre si. Por exemplo, a cor dos olhos nossos, né? Às vezes amanhã pode surgir uma uma necessidade no ambiente em que quem tem olho claro vai sobreviver e quem tem olho escuro não sobrevive ou vice-versa por N motivos, né? Ou vai ter mais dificuldade em sobreviver que eu acho que não sobreviver por causa da cor do olho é mais difícil. Mas ter mais dificuldade, né? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa na mudança da frequência da luz e aí de repente quem tem o olho o olho de determinada cor pode ter vantagem sobre os outros conseguir se locomover melhor ter mais alimento então traduzindo essa população vai crescer mais, né? Todo organismo tem grande capacidade de reprodução tendo a possibilidade de produzir novos, muitos descendentes entretanto, mesmo que nasçam muitos indivíduos somente alguns destes chegam à fase adulta devido a fatores como a competição predação e doenças isso mantém constante as populações de uma determinada espécie Outra coisa em uma determinada população certos indivíduos possuem características que lhes proporcionam condições mais favoráveis à sobrevivência no ambiente enquanto outros apresentam condições menos favoráveis Essas características podem ser uma pelagem mais grossa no caso de uma temperatura um bico mais comprido no caso de obtenção de alimento alimento mais duro, por exemplo e fino ou um pescoço mais comprido no caso das girafas lá que as de pescoço curto não sobreviveriam porque não conseguem alimento porque a vegetação rasteira é muito pouca, né? Tudo irá depender de fatores ambientais como o clima, vegetação, temperatura ou hábitos alimentares e comportamentais dos organismos estudados por exemplo Os organismos mais aptos vivem mais tempo e logo tem maiores chances de deixar mais descendentes aos quais essas características são transmitidas Não só viver mais tempo às vezes o outro até vive mais tempo também mas com pouco alimento então não se reproduz tanto Aquele que tem mais alimento se reproduz melhor Assim, ao longo das gerações a seleção natural atua com um mecanismo de evolução sobre os indivíduos que podem manter ou melhorar o grau de adaptação ao meio Tranquilo? Lembrando que a adaptação de acordo com a necessidade é só o ser humano que faz que mesmo assim não é física a gente cria alguma coisa para nos adaptarmos Então vamos lá Atividade 3 Faça um quadro comparando as semelhanças diferentes entre as ideias de Darwin e Lamarck Foi o melhor que eu consegui fazer Eu não entendi muito bem quais segmentos que eles queriam comparar se eles podiam ter dado os tópicos Eu não gosto desse tipo de coisa assim, solta Mas vamos lá O surgimento de novas características Lamarck diz que surgem pelo uso e desuso Por exemplo o exemplo da girafa esticou o pescoço para comer e o pescoço cresceu Não existe isso A gente já sabe Mas era o que ele dizia Já Darwin vai dizer que surgem essas características e que a seleção natural faz com que elas predominem e aí vai surgindo novas características para cada região diferente Interessante essa ideia Olha que eu não coloquei a ideia da mutação O que eu coloquei para Darwin Porque ele não previa isso aqui Mas aí a evolução sintética moderna trouxe essa ideia Mas Darwin não trazia Tá bom? Então eu não considerei ela Transmissão de características adquiridas ocorriam Como assim professor? Uai para ele se o cara perdesse o braço num acidente o filho nasceria sem o braço Em resumo seria essa a ideia Para Darwin não ocorreria Uma característica que já viria já de nascença entre aspas Entende? Mudanças nos seres vivos ao longo da história Para Lamarck e para Darwin ocorriam Olha, é uma semelhança Por quê? Porque eles combatiam o fixismo Quer dizer os seres vivos não eram desde sempre a mesma coisa Eles modificaram Atuação do ambiente modifica as espécies Aqui E no caso de Darwin seleciona os indivíduos adaptados O ambiente não faz aquela modificação Assim Por exemplo A árvore cresceu o indivíduo vai crescer em função da árvore ter crescido Não No caso de Darwin se a árvore cresceu se o indivíduo não consegue a comida ele morreu Meio cruel mas é a verdade Então tá bom Esse é o melhor que eu consegui Atividade 4 Em que se baseava a teoria do fixismo Então eu coloquei em que ela se baseava em torno de ideias Na observação de que os seres vivos não modificaram ao longo do tempo enquanto os seres humanos observavam Principalmente a olho nu Porque às vezes bioquimicamente modificaram mas não foi visível Então não eram identificadas modificações consideráveis Então sem ser modificações causadas pelo ambiente acidentes É claro o bicho perdeu o olho porque levou uma flechada sei lá um tiro aí era modificava mas não era algo que era passado para a próxima geração Então Atividade 5 Existem bactérias que conseguem resistir a ação de antibióticos utilizados para contê-las Explique essa situação do ponto de vista lamarquista e darwinista Então eu coloquei aqui Para Lamarck essa resistência surge pela ação dos antibióticos ou seja as bactérias para sobreviver desenvolveriam uma forma de sobreviver Repetir uma forma de resistir ao antibiótico Vamos colocar assim no lugar de sobreviver para resistir ao antibiótico Por outro lado para Darwin a presença dos antibióticos seleciona indivíduos que já possuam resistência a eles aos antibióticos Eu coloquei eles duas vezes aos antibióticos E eles os indivíduos se reproduzem livremente por ter menos competição surgindo uma população resistente Então olha lá Para Lamarck a característica surge para e para Darwin a característica já existia e ela foi selecionada Deu para entender? Então tá bom Vamos para semana 2 do PET 6 Agora já não é mais teorias evolutivas mas teoria de origem dos seres vivos A teoria da biogênese e da biogênese Vamos lá Em relação a teoria da biogênese O prefixo A significa negação Então biogênese é a origem de vida e a biogênese é a origem a partir de não vivo de um ser não vivo de alguma coisa não viva da matéria Mas vamos lá Apresentam-se as proporções abaixo 1 É uma teoria segundo a qual um ser vivo origina-se somente a partir dos processos de reprodução Sim Um ser vivo se origina de outro Segundo Segundo essa teoria a vida pode surgir a partir de matéria inanimada Não Essa aqui seria a teoria da biogênese Os experimentos de Heddy e de Pasteur nos séculos 17 e 19 respectivamente foram muito importantes para a credibilidade dessa teoria Sim Os diferentes experimentos e pesquisas realizados com o objetivo de consolidar a teoria da biogênese levaram à descrença da teoria da geração espontânea que é a biogênese Então 1 2 3 e o 4 também dormindo no ponto 1 2 3 e 4 Tá Beleza Tranquilo Dormindo o ponto Não coloquei o 4 aí Perdão O 2 não De novo Presta atenção lá de preencher Giovanni Então 1 3 e 4 Estão corretas A 2 está errada Na hora que eu preenchi aqui eu viajei na maionese Vamos lá Atividade 2 Qual era o objetivo que Red visava alcançar com seu experimento comprovar que os vermes da carne em decomposição se originavam das moscas Ele havia observado que as moscas pousavam e que aqueles vermes viravam pulpa que depois viravam insetos Então ele queria comprovar que as os vermes tinham vindo dos insetos que seria a fase larval não era conhecido Tá bom gente Acredite se quiser Mas não era conhecido Então ele queria comprovar isso e conseguiu Não é Então é isso aí Atividade 3 Qual a importância do método científico para a evolução da ciência O método científico é um conjunto de regras utilizadas para a conquista do conhecimento Eu estou utilizando o texto científico com a obtenção de resultados confiáveis É pelas etapas desse método Olha aqui a grande importância que é criado um padrão para o desenvolvimento de uma pesquisa Então essa é a grande importância Trouxe um padrão que pode resultar em uma teoria que explique um determinado fenômeno Beleza? E aí o carro de som passa Paciência Nossas casas agora viraram um alvo de poluição sonora Eu não compro em lugar que faz propaganda de carro de som na rua Porque é um absurdo isso Também não votei em candidato que fizesse propaganda com o carro de som Atividade 4 Explique a importância da experiência de Pasteur para as ciências Resposta Com esse experimento a abiogênese definitivamente abandonada A abiogênese é definitivamente abandonada E começou a se aderir a abiogênese Pois se provou que a vida não pode surgir de matéria inanimada ou morta apenas de outro ser vivo Esse que eu tirei do texto Mas aí aqui eu coloquei uma coisa interessante que o experimento de Pasteur deu origem a pasteurização já ouviu falar leite pasteurizado Isso aí método que expõe alimentos a altas temperaturas a altas e depois baixas temperaturas Como assim? Ferve depois esfria rapidamente Isso mata os micro-organismos que pode ser escrito assim micro-organismos ou micro-organismos como está lá no PET e dá maior durabilidade a eles O leite pasteurizado dura bastante por causa disso porque não há micro-organismos para crescer e azedar o leite talhá-lo para fermentá-lo Tá bem? Então nós vamos ficar por aqui e até a próxima Lembre-se faça atividade tire foto e envie para o professor No mais Tchau Fique com Deus Até a próxima